Oi, meu amor, tudo bem? Se afasta, não fala comigo. Vixe, Raquel, por quê? Oi, princesa. Oi. Tava com tanta saudade de você. Tudo bem? Ó, pra você. Obrigada. E quem é ele? Deve ser um louquinho. O que você tá falando, meu amor? Por que ele tá te chamando de mim, amor? Eu não sei, eu acho que ele é 13. Por que você tá falando isso, Raquel? Nós somos noivos. Como assim? Vocês são noivos? Não, amor. Ele tá doido, eu nem sei quem ele é. Vamos, é melhor a gente ir embora daqui. Ô, Raquel. Ei, melhor você sair daqui. Você vai me deixar que ele me trate assim? Sai fora, eu nem te conheço. Mas, Raquel, eu trouxe até um presente pra você. Não é nada muito caro, mas é com muito amor e carinho, ó. Pra que você tá fazendo isso? Como você pode pensar que uma pessoa como eu vai ficar com uma pessoa como você? Você me dá vontade de vomitar. Ai, amor, vamos embora daqui. Mas, Raquel... Fala, bebê. Tô com fome. Eu não preparei nada pra gente comer, meu amor. Eu tava lavando a louça de ontem ainda. Eu achei que você ia trazer algo pra gente comer. Ah, é? E o que você fez o dia todo, sua preguiçosa? Eu tava lavando roupa, arrumando a casa. Tem uma pia cheia de louça. Mas, se você esperar um pouquinho, eu te preparo algo. Então, faz o seguinte, vai lá e me traz uma cerveja. Vai lá, logo. Mas você acabou de tomar a última que tinha. Quer saber? Vou sair, comer alguma coisa com meus amigos. Tomar uma cerveja. Porque se é uma inútil, não faz nada. E outra, hein? Quer saber? Vai lá tomar um banho. Você tá fedendo, ó. Sou asqueirosa. Meu amor, por que você tá fazendo isso? Vai, anda. Se move daí. O que você tá esperando? E outra, aproveita e vai lá no mercado comprar alguma coisa? Pra preparar pra janta. Mas que amigo que você vai. Não te interessa. O que você tá fazendo, seu imbecil? Ei, o que é essa mulambenta? Fala. Fala pra ela quem sou eu. Fala. Não, é uma garota que eu conheci faz um tempo aí. Nada sério. Nada sério? Como que não é nada sério? Se você sempre falou que me amava. Ah, fala sério. Como que eu vou amar uma pessoa como você? Olha pra você, meu. É sério que você saia com ela? Você não tinha vergonha, não? Meu, isso faz muito tempo. Foi só uma vez na minha vida. Foi um deslizem que eu tive. Mas, meu amor, por favor, não faz isso comigo. Por favor, meu amor. Por favor, não faz isso comigo, meu amor. Eu te amo. Não me abandona. Oi, já cheguei aqui, viu? Vou estar aqui te esperando. Até já. Nossa, Raquel. Quanto tempo, hein? Como que você tá? Manoel. Vejo que continuo o mesmo fracassado de quando eu te deixei. Pobre esperando ônibus. Eu não vejo problema nenhum em andar em ônibus. Mas, o que você tá fazendo aqui? Ah, eu tô esperando uma amiga. É que aqui é caminho dela. No ponto de ônibus? O ponto de encontro é aqui? E você tá esperando ela no ponto de ônibus? É, qual o problema? Problema nenhum, né? Já que você quer esperar no ponto de ônibus. E o seu noivinho? Já sei. Deixa eu deduzir. Te trocou por outra, né? Nem tudo que você escuta é verdade, tá? Olha, um passarinho me contou que você tomou uma par de gaia. E ainda foi expulsa de casa, hein? Pura fofoca. Esse passarinho aí não sabe de nada. Bom, mas isso já não é mais problema meu, né? Tchau. Amiga, não acredito que a gente vai chegar atrasada de novo no serviço. Não passou nenhum ônibus ainda? Não, não passou. Senhor Manuel, você por aqui. Prazer em vê-lo. Tudo bem, Luísa? Tudo bem? Tô bem. Estou esperando o meu motorista pra vir me buscar. Ah, legal. Que bom. Esse é o famoso do Manuel? Muito prazer, Raquel. Prazer, senhor. Senhor Manuel, por favor, não manda a gente embora, tá? É que o namorado dela, marido, sei lá, colocou ela pra fora de casa e eu já tenho que se esquentar minha mãe. A gente precisa muito desse emprego, por favor. É, a gente vai chegar atrasada, mas também o ônibus não ajuda, demora demais. Não é irresponsabilidade nossa, tá? Não, tudo bem. Depois você só precisa repor essa uma horinha, tá bom? E ó, minha carona já tá chegando. Eu daria uma carona pra vocês, mas é que eu tô indo pro aeroporto. Bom trabalho pra você. E Raquel, não esqueça de repor suas horas, hein? Amiga, você não vai acreditar. Você sabia que a noiva dele deixou ele por outro, por interesse? Que tonta, né? E isso deu tanta força pra ele, que ele trabalhou, trabalhou, trabalhou. E olha só onde ele chegou. Hoje é nosso chefe. Enfim, eu conheço essa moça. Sobre que ela deixou se levar por interesse, não pelo coração. E olha só.